E amanhã de manhãzita eu vou pro povo Eu vou de novo recorrer o lago a pé Terminado as estimas a martelo Eu vou campear o chinelo do meu pé E amanhã de manhãzita eu vou pro povo Vou de novo recorrer o lago a pé Terminado as estimas a martelo Eu vou campear o chinelo do meu pé Olá amigos vamos a mais uma videoaula Hoje eu estou trazendo pra vocês a videoaula da música Recorrendo os aguapés Do Porca Veia Porca Veia é uma música legal Música bem dançante Pra você tocar nos bairros Então vamos a videoaula de hoje Ok a videoaula nesta música Então feito aqui no tom de Dó maior Peguei um acordeão aqui do próprio teclado mesmo Essa não é essa ampliada Essa do próprio teclado O ritmo sim O ritmo é um ritmo Que a gente tem aqui Disponível pra vendo inclusive Mas o timbre Se você ir nas gaitas Do acordeão do 670 Aliás a maioria dos teclados tem esse tipo de acordeão É... Stay Rich Stay Rich Minha pronúncia aqui é bem estranha Mas é esse nome aqui Stay Rich É um acordeão Se você procurar dentro dos acordeões Você vai escolher O acordeão que tem isso aqui Eles usam muito pra música alemã Também esses estilos assim É um estilo bem parecido assim Que o Porca Veia usa Um acordeão próximo assim Do que o Porca Veia usa Ficou bem legal Ok? Tá Então vamos lá Primeira parte começa aqui Cinco vezes, né? Oito vou lá Tchau 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 Ou Pode intercalar aqui Mas vai ser aqui Agora vai repetir tudo de novo A mesma coisa Aqui até ele faz um Mas é uma brincadeirinha que ele faz no meio aqui Não sei se só tiver agilidade dá pra fazer Senão não precisa fazer, tá? É só uma brincadeirinha que ele faz ali Finaliza aqui, né? Esse é o que faz diferente aqui Bom, esquerda aqui é muito fácil, tá? É o Dó e o Sol É duas notas, né? Você pode olhar no início e você vai ver as trocas, tá? Ok? Tá bem tranquilo Segunda parte, a segunda parte é aquela parte que trabalha aqui Então vou fazer ele bem A jogada aqui é a seguinte Ele começa aqui Agora vai repetir de novo, só que ao invés de usar o Lá Ele vai usar Vai Sol Lá Sol Mi Depois Sol Dó Sol Mi Tá vendo? Uma vez ele vem Na verdade só troca Ele só substitui o Lá pelo Dó É assim Então vou fazer lentinho agora Aí termina aqui Agora a jogada é esses três aqui Aí eu vou ver se ele vem aqui Outra vez aqui Outra vez aqui Tá? Vai lá Volta pro lixo Aí vai repetir de novo De novo De novo Aqui ó Entra aqui e daí Entra Mindinho de novo aqui Então aqui ele vem Aqui ele é meio rápido Ok? Essa parte é um pouco enroladinha, né? Ele fica Mas aqui é bem tranquilo Dó e Sol, né? Só ele repete várias vezes a mesma coisa Ok? O ritmo que eu tô usando aqui É um O bugio do porca-veia aqui, né? Mas dá pra pegar bem Bem legal O tempo que eu tô usando é 177 Aí Porém Essas questões Sempre tem que ver Nem sempre dá certo Nessa questão aqui Esse ritmo foi gravado Num tempo Mais Diferenciado, né? Poder de 177 Alguns casos Alguns bugio Você vai conseguir Fazer ele No tempo de Talvez 77 80 Mais ou menos Essa faixa aí Tem uns ritmos que estão ajustados Em 80 e pouco O bugio Outros em 180 Então depende Do conforme foi gravado O ritmo Esse aqui no caso É 177 O tempo Mais ou menos Como se fosse o outro ritmo normal Mais ou menos Uns 77 Mais ou menos O tempo Ok? Mas isso é Você botando pra O ritmo E você já consegue Localizar mais ou menos Pela batida Você já consegue Se achar aqui Ok? Então esta é a videoaula De hoje